Oi gente, vou fazer a maçã do amor hoje, que deliciosa, vamos começar, agora a gente chegou a 200 milhares, 250 gramas, eu errei tá, de açúcar, aí eu vou colocar o açúcar na panela para fazer a calda, a gente vai colocar 150 milhares de água, nossa o que é, para fazer a calda, vou misturar aqui, agora a gente vai pôr o corante, a gente não tem corante vermelho, só que a gente vai pôr corante rosa tá bom né, agora a gente vai ter que mexer até misturar, gente, a gente tava misturando e deu essa cor, só que ainda tá com os pretinhos, então a gente tá continuando misturando Agora eu tô espetando as maçãs, aí ela fica assim né, pronta para comer quase Última forma com óleo Colocamos as maçãs na forma Como criança não pode né, fazer o que? Mexer no fogo No fogo Aí, peço para sua mãe ou seu pai para, para pôr, para mexer o açúcar no fogo 25 minutos no fogo médio Depois de 25 minutos a gente vai mergulhar a maçã Muito cuidado para não se queimar né Cuidado né E finalizando ficou assim a maçã do amor Brilhante né E deliciosa Tchau 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 Tchau